Glória a Deus! E você nos responde, responde agora ao nosso clamor, te adoramos ao Espírito Santo. Teu tabernáculo esteja aqui, em nosso meio, em nosso meio. O teu Espírito resplandece em nós, podemos ver o teu poder. Pedimos e nos responde, responde agora ao nosso clamor. Te adoramos ao Espírito de Deus, Espírito Santo. O teu tabernáculo esteja aqui, em nosso meio, em nosso meio. Hoje é uma data muito especial para nós. Estamos no sítio de Santa Cruz, numa cachoeira do irmão Mauro, o irmão O Glória. E vamos hoje participar de uma cerimônia de batismo. Você que está nos assistindo nessa hora, entenda que o homem precisa morrer para este mundo. O batismo não salva, mas todo salvo. Ele tem a necessidade de passar pelo batismo. O próprio Jesus Cristo, quando esteve nesta terra, por João Batista, foi batizado. Eu quero te apresentar nesta hora, Senhor Jesus. Cada vida que se encontra assistindo este vídeo, a fim de que haja salvação. A fim de que outros batismos possam ser realizados. Você que está me assistindo nesta hora. Assistindo todo este vídeo, tudo o que está acontecendo. Saiba que Jesus veio para salvar você. Então abra o teu coração para Jesus Cristo. Para que um dia você possa comemorar como nós, nesta tarde de domingo. A morte para o mundo. De mais uma pessoa. Ele morre para o mundo. E nasce para Deus. Parabéns, Tiago.